Fala pessoal, beleza? Six aqui e hoje eu vim trazer para vocês a nova DLC do Elden Ring, a Shadow of the Elder Tree, completa com legendas em português. Então pessoal, antes de começar o vídeo, você já sabe, deixa aquele like para fortalecer o trabalho, se inscreva no canal caso seja novo e se torne membro para ter acesso a benefícios exclusivos. Bem pessoal, vou indo nessa, espero que curtam essa DLC e até logo! Pessoal, caso você não tenha deixado um like ainda, dá aquele like para fortalecer o trabalho e divulgar o vídeo para mais pessoas! Ah, a senhora Leda falou sobre você? Você é tão tarnado, guiado por Mikaela, não vamos todos? Eu sou Freya. Eu tinha lutado junto com o General Rodan. Na batalha, você pode ter certeza que eu vou segurar meu próprio. Oh, outra coisa. Você falou com nosso pequeno Daryl? Se você tem que fazer isso, deixe ele te dar uma mapia das cruzadas, você encontrará mais delas sobre essas linhas. São as primeiras de Mikaela da Kain. Fie, outra coisa. Treading the heels of Mikaela. Então, como aquela mulher dizia, nós estamos em nossos propósitos bem alinhados, mas compreende? Você não é desculpa. A Terra é meu inimigo. Por Mikaela, muito desculpa. Se aflame. Eu acredito Mikaela's desculpa. Quando ele diz que a entrega vai vir, mas nunca verão que você é desculpa. E ainda não posso ver meu contato. Se Mikila é quem você procura, então, comrade, me dê isso. Estas são os sites dos cruzes que eu encontrei. Eu pedi a você, segui-se por Mikila. As longas você abençoe por seus saltos, você não será um inimigo para mim. Você deve ser o Tarnished. Eu sou Ansbach. Formalmente em serviço ao Lord Moog, mas agora, como você, uma outra alma guiada por Mikila. Eu sou o grande mão que eu era antes. Minhas lutas lutas estão muito atrás de mim, por isso que eu escolhi me dedicar para uma investigação. Para discernir o objetivo de Mikila, eu não gostaria de colaborar. Eu não quero serviço a um novo mestre, se eu sei que eu posso ser de uso. Posso eu pedir serviço de você? Seis cruzes, idênticos com esse aqui, foram descobridos em estes locais. Eles são chamadas de Tendermicolas, ou gravações, que marcam o que ele deixou atrás. Se você descobre mais cruzes, diga-me. Eu acho que vocês também estão gostando de saber apenas o que Mikila está fazendo aqui. Eu acho que você está fazendo aqui. Eu acho que você está fazendo aqui. Oh, horned-decked beast, from higher sphere delivered. Take root inside the Tower Sculptor Keepers. And perched within, we beg of thee, rise. Dance of the Tower Sculptor Keepers. And the Tower Sculptor Keepers. And the Tower Sculptor Keepers. Cruelty. Woe. And those who plague the Tower. And those who complimentaryriverCoats, are youźing? Clenze away this trumpet's fire. ע O que é isso? 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 O que é? 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 ...of the abyssal serpent shone of light. ...of the abyssal serpent shone of light. ...of the abyssal 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 of light. Tchau, tchau. 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 Fala aí, pessoal. Deixa aí nos comentários qual foi o melhor chefe dessa DLC até agora, na sua opinião. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?